Quando os adultos não conseguem enxergar Quando não conseguem ter coragem pra mudar É preciso ser pequeno pra ver longe As crianças é que sabem pra onde E quem poderá nos ajudar Chame as crianças já Chame as crianças já Chame as crianças já Quando o planeta não consegue aguentar Quando a natureza pode até se acabar É preciso começar logo a mudança E mudar o mundo é coisa de criança E quem poderá nos ajudar Chame as crianças já Chame as crianças já Chame as crianças já Quando o planeta não consegue aguentar Quando a natureza pode até se acabar É preciso começar logo a mudança E mudar o mundo é coisa de criança E quem poderá nos ajudar Chame as crianças já 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 Chamem as crianças, chamem as crianças, chamem as crianças, chamem as crianças já